Abertura Deus Deus Pai Senhor Nós Dormamos Nossos Pé Dormimos Nossos Adoramos Nossos Feliz Dormimos Em Pai Dormimos Nossas Dormimos Encontramos Abertura Deus Jesus Dormimos Encontramos Amor O peito de Deus, Filho de Deus Pai Forte e forte, o peito, 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 o peito O peito de Deus, Filho de Deus Pai Com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai Amém, da glória de Deus Pai Amém, da glória de Deus Pai Amém, da glória de Deus Pai Amém 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 Não quererei, mas, ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos em Ele e ajudemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos em Ele e ajudemos. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esponsai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morresteis, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palácia do Senhor. Palácia do Senhor. Palácia do Senhor. Palácia do Senhor. Amém. 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 Jesus desde madrugada quando ele estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo entrou a sua correndo e foi encontrar-se irmão Pedro e outro discípulo aquele que Jesus amava e ele disse tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saiu então Pedro e o irmão do discípulo e foram ao túmulo os dois corriam juntos mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo olhando para dentro viu as faixas de rio no chão mas não entrou chegou também esse irmão Pedro que tinha dormido atrás e entrou no túmulo viu as faixas de rio deitadas no chão e o tomo que tinha estado na cabeça de Jesus não posto as faixas mas entrou lá no lugar a parte então entrou também outro discípulo que tinha chegado e virou no fundo ele viu e acreditou de fato eles ainda não tinham compreendido as escrituras segundo a pau ele devia ressuscitar os mortos palavra da salvação glória a vós senhor poderes acertar amados irmãos e irmãs queridas crianças após montar a noite nós celebrarmos aquela noite maravilhosa a mãe de todas as noites você abraçou o Cristo da parte da igreja aquela foqueira ali e daqui a um momento nós automaticamente nós clamamos chamamos os quatro elementos da terra que estavam presentes o fogo a terra o mar a água e ali naquele momento além daquele né lá no externo nós ali fizemos uma pequena introdução e ali logo após essa introdução nós abençoamos aquele fogo fogo novo e daquele fogo nós acendemos não simplesmente o círculo mas essa colônia do fogo que agora é um copo Cristo edificado com essa colônia que vai rachar esse Pascão para as nossas missas que precisam ser acendidos depois momentos mas esse fogo novo do homem foi acento e vocês acendem as velas de vocês logo após abenço esse fogo nós adentramos na igreja que estava na penumbra somente com as luzes e as velas acesas e aí o padre após fazer o coração o doutor daquela luz o treze e o sacerdote vai estar na igreja no capô ele está longe e crescou e vocês responderam demos graças a Deus o céu foi colocado aqui no sol no palco de saque entoamos o mesotas e colocamos as maravilhas logo após transcorreu em secas leituras ele ainda começou todas as leituras entendeu mas são pras oito leituras no dia de ontem foram leituras longas pegando lá o antigo todo o pensamento fazendo esse caminho logo após a proclamação da leitura nós temos a oportunidade de fazer um vaso através do nosso batismo o nosso vai estar construindo um vaso novo para essas crianças e depois assim a liturgia transcorreu na noite de ontem já adotava para nós o sentido abundido hoje páscoa páscoa passagem não mais as trevas não mais a morte não mais o homem velho mas a páscoa para nós tem esse sentido da páscoa passagem da morte para a vida então implica em cada um de nós também fazemos essa passagem não mais aquela vida antiga de pecado de desrespeito de mentiras aquela vidinha de antes não uma vida nova já proposta então abaste esse sentido para cada um de nós ou seja nos tornamos criaturas novas homens novos mulheres novas crianças jovens novos para Cristo como nós cantamos no salvo que hoje na antívida este é o dia que o Senhor fez para nós alegremos e nele resistemos ou seja a ressurreição de Cristo é a nossa certeza para o que nós acreditamos para o que nós professamos nós acreditamos na ressurreição não cabe a reencarnação reencarnação não cabe a nós isso não é conosco reencarnação não ressurreição né nós caminhamos com a certeza mensalmente com Cristo nós ressuscitaremos para uma vida plena nova em Cristo estamos saqueando para isso não é mesmo que a nossa meta todo o nosso creio ele vem para o céu é só tem para quem ele consertou os nossos crentes com certeza mas para que possamos chegar lá tá exigir de nós esse percurso esse percurso que Jesus fez que passou pela luz pela cruz é o caminho que ele ia passar mas todos nós de uma forma de outra vamos passar nós estamos passando né por sofrimento por uma dor talvez na família uma situação difícil em que você o esposo o filho a filha alguém está passando enfim mas é um processo que de certa forma faz parte da minha chegada de nós e nós só vamos fazer esse processo passar por eles a certeza que pode basear na nossa vida desde Cristo na Eucaristia que entre vocês crianças hoje que após vocês fazerem cumprimentar a vida de vocês vocês hoje após se prepararem vão fazer parte do banquete a Eucaristia não garantia nós tentamos lá e também a Graça anda Jesus Jesus instituiu a Eucaristia a Graça foi a instituição da Eucaristia a Eucaristia o sacerdócio que na feira se ele está seguindo de parte a parte é bom se ele está seguindo o padre e foi na quinta feira ou seja o sacerdócio e ali Jesus também deixou para nós mandar ver o amor lavar os pés Deus a instituição de cada um de nós vai dar para na homenia essa atitude de lavar os pés dos outros para nós hoje a senhora parece inconcebível ninguém que lavar o pé de ninguém para você ter essa atitude de lavar o pé do outro tem que eu mudar de terminar para olhar mas o mundo hoje nos exige nós com algumas pessoas se somos muito dons e ci soberanas quando é possível André com pessoas que às vezes se sentem a dona um tal um pedaço né e assim de lá não então vai ter uma hora que você vai ter que ser e cuidar isso é importante então para vocês crianças hoje vocês vão parar para a primeira que não sejam a primeira que não sejam a primeira que não sejam a primeira das primeiras para que vocês possam ser libertados do cristão vocês possam também agora ser colaboradoras também do projeto né ou seja testemunhando esse Cristo mesmo ressuscitado e a missão que vocês vão para aqui continua daqui a pouco você vai continuar vou caminhar para que possa ter o sacramento do cristão e acabou para muito simplesmente penso assim batismei pisa pela cristia pisa pronto já fiz tudo aí vem mais a missa né pior é que o pai e a mãe não tem ninguém não tem ninguém se anda tudo né para vocês pais é importante essa especialidade de vocês que vocês não podem cobrar altos filhos se vocês não viram para a gente então como que é isso filho vai para a pqs filho vai para a pqs uma hora vai falar para você ué pai ué mãe você não faz por que eu vou então para você pai mãe fica se alerta ninguém dá que não tem possível então faça por onde os filhos não se buscam vocês se vocês forem bons pais terão bons filhos se vocês não pensam nos pais terão pensam nos filhos depois hoje eu já não tenho na barra não tenho na barra não então façam por onde vamos participar vamos desenvolver na vida de comunidade entendeu então é isso sempre quando crianças vocês já vão receber a responsabilidade e o compromisso que gera em cada um de nós que o nosso batismo nós recebemos por isso que o nosso mundo acabou de renovar a mão do nosso batismo e hoje temos a oportunidade de renovar para as crianças as promessas do nosso batismo quando a gente é criança nossos pais fazem com nós porque a criança está no tempo fala com o mente então a mulher que é uma mulher para a criança os pais fazem o que quiser é com nós para saber que nós estamos crescendo nos tomando consciência nós temos condição de fazer para ser de novo por quê? a inovação das promessas do batismo porque às vezes vão passar o tempo a gente vai esquecendo qual é o compromisso do batizado muitas pessoas não sabem qual é o compromisso do batizado tem compromissos e responsabilidades porque um dia nós temos cobrados desde que nós cobrados o dia do bem que você fez as ondas que você fez vai ser muito triste se chegar Deus fez o dia chegará com os meus arroz vazias e Deus é meu pai que você fez e você lá quando você está sai o que o preguiçoso o preguiçosa o acomodava eu peguei muito tempo na internet eu peguei muito tempo no facebook eu peguei com os pagans depois o que e foi isso eu tento passar eu não fiz nada então vamos estar aqui fazendo alguma coisa deixa não deixa para amanhã depois você tarde mais e é hoje que agora é então meus irmãos e meus irmãs isso no mundo nos ajuda a conterer esse mistério da ressurreição quando eles querem esse mistério dividido para nós lá nesse momento e nessa vida nova é Cristo que vence a morte ou seja ele nos dá essa certeza a certeza dessa vida plena então vai ser evangelizando essas mulheres liberamente que olha o túmulo a levantar a lenda ou seja nos convida a repetir e a crescer a primeira evidência da ressurreição de Jesus qual é a primeira evidência da ressurreição é o túmulo o túmulo vazio Maria Magdalena viu o puro Jesus desde a ducada quando ele estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo opa então está começando a ressurreição tudo vazio e Maria Magdalena que é a primeira pessoa a fazer a constatação mas está abençoada no sofrimento ouçada pela ausência lembra o pessoal nesse momento que todos estão ainda bem perdidos perdendo o mestre o mestre foi ela não consegue assimilar o túmulo vazio para a ressurreição ninguém consegue é difícil entender sobregação depois desolação e ela vai estar um pouco e com tudo vazio o que é isso roubar o seu do túmulo ela sai correndo ele vai dizer animado para os outros Pedro o discípulo se torna aqui e esses dois também correm ao túmulo e estamos Pedro entra na vida mas João depois aí tu vai fora acredita que ele ressuscitou eu estou aqui meus irmãos minhas irmãs crianças primeiro Maria Magdalena foi a primeira vez que eu estava no mundo vazio mas no momento que ela fez esse trecho do encontro ressuscitado não é? de cima da parte destruiu o encontro do encontro do encontro do ressuscitado quando nos dias hoje nessa festa de hoje meus irmãos imbecilas ela fala muito ao todo nosso coração paz é só nossos ouvidos a saudação dos primeiros cristãos que disse o alegremente Cristo ressuscitou a alegria nós vamos ver o susto para o ministro da missa é que o ministro ressuscitou a alegria venceu a morte como uma ou seja saudação dessa para nós devemos responder com a mesma alegria sim verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou ele vive e está presente no meio de nós e aqui queridas crianças amados irmãos irmãos irmãs o melhor meio de anunciar a ressuscitação de Jesus é dar a sermão de fé no serviço ao outro isso é muito importante o melhor meio de anunciar a ressuscitação de Jesus é dar a sermão de fé no serviço ao outro isso eu falei para vocês enquanto nós vamos tendo entre nós a atitude de bons cristãos sabendo respeitar o meu outro sendo solidários com os outros nós estamos não testemunhando esse Cristo no contrário quando a gente está mergulhado nas letras do egoísmo dos reconseios das indulgências isso não é anunciar isso não é testemunhar a ressuscitação de Cristo como eu disse a ressuscitação é um convite para nós iniciar e experimentar em nós essa vida nova que vem da pessoa do próprio Cristo então que esse dia de hoje meus irmãos e minhas irmãs possa ser para nós um dia renovador ter carne com chocolate seus bombons que fazem barco que é importante o almoço em família isso é muito importante mas não esqueçamos ou seja nós só conseguiremos ser feliz a verdade que nós vamos anunciando o contrário a cada um de nós hoje anunciar para tantos irmãos e idosos uma vez muitos afastados que desistiram da caminhada cada um de nós nos encontrarem e falam Cristo ressuscitou Deus só vem por nós coragem nossa é assim meus irmãos e minhas irmãs que Nossa Senhora que com essa mulher da minha que soube ter trouxe em seu seio Jesus seu filho e os papéis por nós que aquela mulher que estiver até o fim nos ajude nos ensinar cada um de nós também a permanecer os filhos até o fim louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja que seja louvado nós vamos agora nesse momento como eu disse terá a oportunidade de renovar totalmente com as crianças a renovação das promessas do nosso artista nesse momento enquanto as crianças acendem as revas que nós podemos sentar no canto dentro de mim existe uma luz que me mostra que me mostra por onde de dentro andar eu de mim também glória Jesus que me ensina a buscar o seu jeito de amar minha luz é Jesus e Jesus se conduz pelos caminhos da paz dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde se deve encantar dentro de mim também glória Jesus que me ensina a buscar o seu jeito de amar minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz e esse é o primeiro momento para as crianças saber preencher casa de pé e isso eu pego para vocês crianças primeiramente a graça possível de nossa fé e nós adejamos em Deus através de nossos pais catequistas e amigos então agora todos vocês elevam a vela para a inovação das festas do batismo as respostas quando vocês devem vocês com a que eu tinha rio com a vela e respondam com a vela com o quinto o que Deus Pai fez de vocês no batismo no nome de Jesus responda quer que notar as poderes os pais e os patentes fizeram com vocês o batismo o que perteneça como vivemos a fé você escreve que o Senhor é o filho de Deus você fez homem morreu na cruz e ressuscitou por dar a vida e o filho de Deus sim creio o Senhor Jesus disse maço sempre o que é o agrado do meu Pai vocês querem com Jesus dizer sempre sim a Deus Pai sim é o que você vai agrado o que o Senhor nasceu na Virgem Maria agradeceu sobre pontos e filados foi crucificado morto e secundado cresceu a mansão dos mortos ressuscitou ao crescer o dia subirá aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde havia julgado os vivos dos mortos creio no Espírito Santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém queridos irmãos e irmãs crianças porque nos adeus Pai Todo-Poderoso que ressuscitou pelo Jesus Cristo que tenha em nosso auxílio que nos faça um povo de ressuscitados a resposta a cada prece será Cristo nossa Páscoa liberdade todos Cristo nossa Páscoa liberdade fazendo esplandecer sobre toda a humanidade a luz de Cristo que rompeu as trevas da morte da autossuficiência e do orgulho nós nos pedimos Senhor Cristo nossa Páscoa liberdade iluminar aqueles que defendem a vida dos pobres dos injustiçados e dos abandonados e concedem-nos vós a paz nós vos pedimos Senhor Cristo nossa paz libertarmos conservarmos na união fraterna do respeito luto e por vossa graça caminhemos firmemente nas cenas de Cristo nós vos pedimos Senhor Cristo nossa Páscoa liberdade nós vos pedimos pelas crianças que fazem hoje a sua primeira Eucaristia que Jesus ressuscitado as abençoe e as conserve no caminho do amor e da paz nós vos pedimos Senhor Cristo nossa Páscoa liberdade pelos pais e paguinhos para que ensinem seus filhos e afiliados a conhecerem mais a Jesus com seu testemunho de vida nós vos pedimos Senhor Cristo nossa Páscoa liberdade para que o Espírito samba ilumine os pátrios do Pátrio Luiz Carlos do Pátrio João Francisco e Academistas nós vos pedimos Senhor Cristo nossa Páscoa liberdade os eternos de paz e de bondade acolhei com o passivo do que nos pedimos confiantes e consertarmos o caminho de Cristo nosso filho ressuscitado com o seu vivo e reino para sempre Amém Pai graças às crianças podemos nos assentar Amém 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 Eu quero ser o nome do teu amor, eternizando nossa canção. Eu quero ser o sorriso aberto, que de modo poder empatir o pão. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. Venha sorrir o sorriso aberto e dividir pedaços de amor. Venha cantar este canto lindo e ensinar-o por onde for. Eu quero ser o sorriso aberto, que de modo poder empatir o pão. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. Eu quero ser o sorriso aberto, que de modo poder empatir o pão. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. E acenda a paz do seu pensamento e em todo momento entre ele as mãos. Certo e terra passarão Não, não, não passarão Os nama cheio de espírito Vem de tudo o que vem O sobre o Deus santa e terra O sobre o Deus santa e terra Porque meu Deus santa e terra Vem de tudo o que vem Por que meu Deus santa e terra Vem de todos os resultados E os senhores tâcanos Certo e terra passarão Suprem-se que um Seu Deus santa Certo e terra passarão Certo e terra passarão Certo e terra passarão não passará não passará não passará não passará não passará não passará na verdade a vossa exceção a Deus do universo é que nos livraça e nos livraça do nosso povo com o meu Jesus Cristo vos oferecendo o nosso e prazo do Espírito Santo e nos livraça e santidade com muitas das coisas e não se assaixa do nosso povo para que nos oferecem toda a parte do nascer ou do outro sol um sacrifício perfeito santificai meu e o vosso povo por isso nós obrigamos santificai o Espírito Santo para as oferendas que nos apresentamos para serem consagrados a fim que se encontrem o corpo e o sangue de Jesus o nosso filho e o nosso nos livrares de mistério santificai nossa oferenda ó Senhor a noite aqui será entregue como o pão eu graças eu partiu isso é meu povo que será entregue o pão 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 tanto Messias numerosos Nosso Senhor tem o Senhor. Celebrando agora o Pai, levando a Vossa Cumprindo da Vossa Pai, sobre o Salmo, da Vossa Ressurreição da Sua Ascensão ao Céu. E enquanto recebermos a Vossa Nova Vida, nós oferecemos reação de graças este sacrifício de vida e de santidade. Receberam, Senhor, a Vossa Céu. Porém, comandade a oferenda a Vossa Igreja. Revençam o sacrifício, sendo o Senhor com Deus. E você tem que alimentar-nos com o corpo e o sangue do Vosso Filho. Sejam secretos do Espírito Santo e nos contê-nos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Azeite de nós o só corpo e o só Espírito. E agora nós explicamos, ó Pai, que esse aqui nos a Vossa Iniciação estenda a paz e a salvação do mundo inteiro. Conviva na plenariedade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, do Vosso Senhor, o Papa Francisco, do Nosso Bispo João Antônio, juntamente com o Evangelho Teorico, com os bispos do mundo inteiro, o clero e em todo o povo que confessasteis. Levantai-nos, ó Pai, a Vossa Igreja. a atender as mães da Vossa Família, que está aqui reunida na Vossa Presença, que unir vós, Pai, de misericórdia a todos, os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Levantai-nos, ó Pai, os nossos filhos. acolhendo a bondade do Vosso bem, os nossos irmãos e irmãs, que estão aqui nesta vida, e doce o nome da Vossa Amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-se a verdade, a Vossa glória, e do Cristo, Senhor, doce o nome da Vossa Amizade. A puridade do Vosso bem e toda a graça. O Cristo, o Cristo e em Cristo, a Vossa Deus Pai, todo o poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridas crianças, recebemos juntos neste momento, a oração do próprio Jesus, nos ensino. Amém. 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 mas livrais-nos do mal livrais-nos dos mais ou menos hoje a nossa casa ajudará-nos para a nossa misericórdia sejam sempre livres do pecado e proteger todos os perigos enquanto venda esperança para a nossa vida do Cristo salvando o Senhor Jesus Cristo disse ação vosso papós eu vos deixo a paz eu vos dou a minha casa não lê os nossos pecados mas a fé é carida a nossa igreja dá-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vosso Senhor Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos ouviu o reino de Deus que te nasce o pecado do mundo rei de piedade rei de piedade rei de piedade rei de piedade por bem de Deus o rei de piedade o meu Deus que te ensina o pecado do mundo vei de piedade venção o reino de Deus o reino de Deus que te ensina o pecado do mundo E nos dias que tirais o pecado do povo Trai-nos a paz Trai-nos a paz Trai-nos a paz Trai-nos a paz, Senhor Trai-nos a paz Meus filhos irmãos e irmãs e crianças Não vai entender Como o Senhor é bom Eis o poder de Deus É Jesus A nossa força A nossa esperança A nossa alegria Aquele dia todo o pecado Toda a vontade e toda a vida A nossa esperança Senhor, a nossa sorte Que vem de Deus em minha morada Mas esteja uma palavra Excelente salva Que o Senhor de Cristo fale dos nossos Para a fim de Deus em minha morada Amém Queridas crianças Chegou o momento tão esperado com vocês O seu encontro com Jesus na Eucaristia Depois de receber Façam silêncio em seu coração E conversem com ele no seu último Observem Seguindo 9 Amém. 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 Crianças, o coração de vocês tornou-se morada de Jesus. Cuide bem dele, para que Jesus possa sempre fazer dele sua morada. Amém. 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 do nosso Senhor. Amém. Comunicação existente. É isso. Queremos avisar que estamos vendendo uma rifa de uma imagem pequena de nossas glórias de Deus que será sorteada na missa do dia 1º do 5º no domingo. O valor da participação será de 4 reais cada ano. Temos ali atrasos e queridos interessados. Também queremos avisar que a adoração do Santíssimo Sacramento na próxima quinta-feira, que será venhada, será somente na parte da manhã de 9 às 12 horas. Também pedimos às crianças que estão presentes nesta celebração, todas as crianças que assim que terminar a celebração venham próximos aqui da gente que nós temos um bom antigo pra vocês. Tá bom? Nesse final queremos aqui dar a aliança da perfeição dessas crianças Sara Cristina da Silva Miguel e aí o o o o o o o o Amém. 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 Amém.